Vamos lá, luz, câmera, ação! Fala, Alphartana e Alphartana, seja bem-vindo de volta ao Alphacon News. Meu nome é Yasmin Guedes e trago muitas novidades. O Congresso Nacional, no dia 12 de julho, teve o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, PLDO 2023, que estabelece regras para a utilização do orçamento da União no ano que vem. Vai rolar a realização de muito concurso público, além de reajustes salariais e reestruturação nas carreiras. Orçamento para áreas da saúde, educação, previdência e segurança pública. O que significa muita oportunidade para quem tem o sonho de ingressar no serviço público em 2023. É importante mencionar que a matéria segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Bora, presidente! Ajudar o povo! A proposta autoriza a reestruturação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penitenciária, além das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Estão previstos também reajustes salariais para estas instituições. E aí, tá feliz? Deu aquela animação? Eu tô feliz? Vai logo! Além disso, o provimento de cargos e funções através do concurso público está autorizado, desde que não ultrapasse o limite previsto pelo orçamento do ano que vem. A começar pelas carreiras policiais no Alphacom News passado, eu trouxe a notícia da Polícia Civil de Rondônia. E hoje a novidade é sobre a Polícia Militar, para o cargo de oficial combatente. Vamos que vamos, hein, Rondônia! São 20 vagas, a Banca Organizadora é a Sebrasp e olha que remuneração incrível! R$ 7 mil, Brasil! As inscrições iniciam no dia 15 de julho e vão até o quinto dia de agosto. E a prova será realizada no dia 25 de setembro. Então, corre estudar que tá pertinho. E Rondônia tá abalando tudo mesmo, porque o concurso do Corpo de Bombeiros Rondônia está aberto. São 8 vagas para os cargos de oficial combatente e oficial combatente engenheiro civil. Da hora demais! Já para o Rio Grande do Norte, temos a Polícia Militar com o cargo de oficial combatente. 132 vagas. A remuneração tá demais, de R$ 9.300. A Banca Organizadora será a IBFC, mas atente-se só um negocinho aqui. Esse concurso exige ensino superior completo na área de direito. Para a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, o concurso está autorizado e a banca será escolhida ainda neste mês de julho. Estão previstas 550 vagas para o cargo de soldado, com remuneração a partir de R$ 3.300. Dá pra estudar, dá pra passar, é só começar agora e não mocar e perder o tempo. Entrando na carreira fiscal, temos concurso aberto da Cefaz Amapá, Secretaria do Estado do Amapá. Com 250 vagas e a Banca Organizadora é a Fundação Carlos Chagas. Para os cargos de fiscal da Receita Estadual, com 150 vagas e a prova no dia 18 de setembro. E é auditor da Receita Estadual, com 100 vagas e a prova será no dia 25 de setembro. TCE Goiás, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Ainda não saiu, mas vai sair. A Banca Organizadora será a FCC, com 30 vagas distribuídas em 24 vagas para o cargo de analista de controle externo, 3 vagas para o cargo de analista de controle externo. O remake da gata. A banca será a FCC, com 30 vagas distribuídas em 24 vagas para analista de controle externo, 3 vagas para analista de controle externo, contabilidade, 3 vagas para analista de controle externo, engenharia. Para carreiras tribunais, temos o TJ Piauí, que é o Tribunal de Justiça do Estado. O concurso está aberto com inscrições prorrogadas. A banca organizadora será a IDECAM para o cargo de analista judiciário, contando com 80 vagas. E você tem até o dia 8 de agosto para realizar a sua inscrição. Então não come moca aí e não perde esse concurso. Temos também o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, que é o TRT 23, que está aberto. A banca será a Fundação Carlos Chagas, com duas vagas disponíveis, mais o cadastro reserva. Para técnico judiciário e analista judiciário. A remuneração inicial está na casa dos R$ 7.500. As inscrições vão até o dia 29 de julho. E tem mais por vir. O TRT 8, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, vai vir com tudo. A banca organizadora será a Sebrasp. E o último concurso deste órgão foi lá em 2015. Então a expectativa de cargos para várias áreas são enormes. E as remunerações iniciam para técnico com R$ 5.300 e analista com R$ 8.800. Então quanto antes você começar, maior é a chance de passar. Então já não dá mole, viu? Para as carreiras administrativas, turma do ar-condicionado, se liga só. O concurso BRB Banco de Brasília está aberto. Com 150 vagas, mais 150 vagas de cadastro reserva. Para o cargo de escrituário. A banca organizadora é a Iades, então pega o bisu das inscrições aqui comigo. Elas começam no dia 17 de agosto e vão até o dia 3 de outubro. E a prova vai rolar no dia 6 de novembro. Dá já para se programar, legal, né? Quem não ama estudar, né, galera? Temos também um concurso muito bacana, que é o DPE Mato Grosso. Que é a Defensoria Pública do Estado. Que está aberto e com 28 vagas de contratação imediata, mais cadastro reserva. A banca organizadora será a IBFC e os cargos são para técnico administrativo, com 9 vagas mais o cadastro reserva. E para analista, administrador em diversas especialidades, com 19 vagas mais o cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 25 de julho e a prova será no dia 28 de agosto. Teremos também a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a LMG, para três cargos diferentes. Técnico de apoio legislativo, analista legislativo e procurador. Serão 200 vagas, tá quentíssimo. Pela banca organizadora FUMARC. Você tem até o dia 14 do 10 para fazer a sua inscrição. E os valores são diferentes. Para nível médio tem o custo de R$96,00. E para nível superior fica um pouquinho mais salgadinho, custando R$182,00. Mas vale a pena, né, gente? As remunerações vão de R$5.300,00 até R$10.000,00. O concurso é maravilhoso. Ah, e no Rio Grande do Norte tem concurso da Assembleia Legislativa também. Concurso abertíssimo, contando com 47 vagas distribuídas entre técnico legislativo e analista legislativo. Com remunerações iniciais de R$4.400,00 até R$8.300,00. A banca organizadora será o Instituto AOCP. Você tem até o dia 25 de julho para fazer a sua inscrição. Vai e se inscreve. A prova vai rolar no dia 25 de setembro. Gostaram? Querem saber mais? Então acesse o link na descrição que você vai encontrar detalhes recheados no blog do Alphacom com tudo que você precisa saber sobre concurso público. E não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo para a gente interagir com vocês também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.